Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o que eu gostei desse vídeo. Galera, saiu a atualização 3.13.5. Nessa atualização, o Nelson Sexton colocou mais itens que você pode interagir dentro das casas, como forno, cooler, máquinas de lavar e tal. E também ele colocou spawn de itens dentro desses lugares do armário, agora que você abrir vai ter uma roupa. Isso que eu tava pensando na 3.14. Então agora tá legal, agora você vai abrir vai ter uma roupinha e tudo mais. E também tem algumas máquinas, que nem a máquina de refrigerante. A máquina de refrigerante, ela exige energia pra poder funcionar. Então você tem que colocar um gerador do lado dela. E daí quando você coloca, você pode sacar a refrigerante dela. Isso é bem legal. Mas sacar assim do nada, você chega perto F, por enquanto sim. Por que por enquanto sim? Porque ele adicionou dinheiro também nessa atualização. Se você ver aqui, tem os dinheirinhos, os valores, que você saca eles nas registradoras, nas máquinas de registradoras. Eu já vou mostrar pra vocês ali dentro da cidade. Eu só quero mostrar uma coisa antes pra vocês aqui fora. Tá vendo essa coisa verde? Agora tem uma safe zone, um radiador de safe zone. Ele espanta zumbi, zumbi não vem pra cima dele? Vem, zumbi vem, te dá dano dentro dele e tudo mais. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, a área que ele pega. Mas o spawn de zumbi acaba dentro desse lugar e o spawn de item também. Então se você colocar, não vai ter spawn de item nem de zumbi. Então, eu achei legal. Isso aqui pra proteger tua base, eu acho bem legal mesmo. Se você fizer uma base perto da cidade e tudo mais, naquela área não vai spawnar zumbi. Pra ele funcionar, precisa ter um gerador também junto com ele. Então, se você vir aqui e apertar, ó, ele não liga, ó. Daí você ligou, ó, ele liga, entendeu? Os zumbis vão vir pra cima de você. Se você chegar e agrair eles, eles vão entrar dentro da área do gerador. Vão te bater, vão te dar dano. Mas eles não vão spawnar nessa área. Se você matar eles, eles não spawnam mais. Então isso é bem legal. Pena que os itens também não vão spawnar. Pelo que eu vi que tá escrito aqui, não vão spawnar. Deixa eu mostrar pra vocês ali como é que tá funcionando aqui dentro. Ó, se você chegar aqui na máquina de refrigerante, vai precisar de energia. Aqui também nesse ATM aqui, que é máquina de hidradora, é um caixa eletrônico. Precisa de energia. Então eu coloquei um gerador aqui pra poder... Ó, se você chegar aqui e apertar F, sai o refrigerante 100%. Isso é legal, e se você chegar aqui e apertar F, sai dinheiro. É, não dá pra ficar toda hora apertando aqui. Então, é isso é legal. Na máquina de hidradora também, ó, saiu um dinheirinho. Deixa eu ver se pode usar ela assim. É, pode usar ela assim, sem eletricidade, né? Então, e agora tem spawn de itens dentro dos lugares aqui, ó. Deixa eu vir aqui dentro da cidade, ver como é que tá aqui dentro. Ó, não tem spawn de zumbi aqui dentro dessa área do gerador, ó. Se vocês perceberem. É, deixa eu abrir aqui o armário. Ó, tem comida, tem na geladeira, tem milho. Eu acho que deveria, tipo, a geladeira conservar, tipo, os itens dentro dela poderiam ser um pouco melhor, né? Ó. Vai ser legal isso, de interagir com o negócio. Deixa eu ver o armário se tem alguma coisa. Não tem nada aqui dentro do armário. Então, galera, agora toma cuidado quando vocês forem entrar dentro dos prédios e tudo mais, que ele adicionou spawn de item dentro dos móveis e adicionou spawn de zumbi dentro dos edifícios também. Então, se você for entrar lá e querer pegar item, vai ter zumbi lá dentro pra proteger. Então, toma cuidado com isso, beleza? Ele adicionou também, nessa atualização, as mensagens. Quando você ia entrar num server e dava aquele attempt, um connection, alguma coisa assim, sempre dava isso e não mostrava qual que era o teu problema. Agora, pelo que ele falou, ele colocou todas as possibilidades de erro de conexão, as mensagens. Então, quando você entrar e dá algum problema, faz de conta, teu personagem não tá podendo entrar naquele server. É pra dizer, teu personagem não tá podendo entrar naquele server, entendeu? Então, agora tem todas as mensagens, pelo que ele falou, de possíveis erros que podem estar acontecendo pra você não poder entrar nos lugares, entendeu? Então, isso eu achei bem legal. Fora que ele corrigiu, fez umas melhorias no multiplayer que eu vou testar ainda, que eu quero ver se vai dar melhor o meu FPS, porque... Cara, o meu FPS tá caindo demais no multiplayer. Na verdade, quando eu tô gravando aqui, ó, tô gravando a 39 FPS, 40. Aqui eu consigo gravar de boa 39, 40. Mas quando eu entro no multiplayer, fica 15, velho. Fica muito pouco. Então, isso me irrita demais. Então, é por isso que eu não tô mais gravando vídeo de Unturned. Eu tentei entrar ontem pra gravar, não deu também, porque tava um lag do caramba. Então, é por isso que eu não tô entrando. Mas foi isso que foi adicionado. Eu achei bem legal esses itens aí, esse dinheirinho, você ter que pegar dinheiro no caixa pra poder sacar. Eu achei legal. Tinha uma ideia bacana mesmo. Agora, se fosse falta ele colocar os explosivos, né? Que eu tô sentindo falta disso do C4, do Claymore e tal. Eu acho que seria legal ele colocar isso igual na 2.5. Porque já tinha feito na 2.5. Então, era só ele passar pra 3.0. Mas, até agora, nada. Então, vamos esperar um pouquinho mais que ele vai... Já já ele coloca. Demorou? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na atualização. Ah, ele falou que não vai trabalhar durante uns dias aí que ele tá gripado. Segundo ele, ele tá gripado. Mas ele até colocou uma conversinha entre o jogador Nelson Sexton e o desenvolvedor Nelson Sexton. Que ele fala, tipo, que não vai poder trabalhar non-turned por causa que ele tá com uma gripe e tal. E dá umas tossezinhas e tal. Daí, o jogador, ele fala que será que é verdade que ele tá com gripe ou é porque tá pra lançar alguns jogos que ele deve tá fazendo. Porque, se eu não me engano, ele não trabalha só com non-turned. Se eu não me engano, ele trabalha com outros jogos, desenvolvendo outros jogos. Então, eu não entendi se ele tá falando a verdade que ele não vai trabalhar por que tá doente. Ou se é porque ele tá desenvolvendo outros jogos e vai lançar esses outros jogos. Então, vamos ficar na espera aí. Vamos ver como é que vai ser. Então, se ele tiver doente, melhora isso pra ele, né? Se ele não tiver doente, estiver preparando outros jogos pra gente. Para de preparar esses jogos e vem trabalhar nessa porra de Sexton. Beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha gostado da atualização. Eu curti. Achei legal. Espero que ele tenha melhorado essa porcaria desse FPS. Porque ele falou que agora... Ele explicou uma coisa ali que eu não entendi muito bem. Porque eu não entendo essa programação. Mas ele explicou que no multiplayer, agora, quando você pedir informação pro servidor. É uma coisa que ele acha que ele melhorou. Pelo que ele tá falando, ele acha que ele melhorou. Então, espero que tenha dado certo. Beleza? Então, eu vou dar uma procurada. Eu vou dar uma jogada no multiplayer daqui a pouco. E é isso. Beleza, então? Aquele abraço. E fui! Até o próximo vídeo, galera.